Ação virtual da Câmara dos Deputados, me dirijo desde aqui a nossa querida capital do Maranhão, São Luís, para uma vez mais levar uma mensagem aos colegas deputados e a todo o povo brasileiro. Queria em primeiro lugar destacar nesta ocasião o aniversário da minha querida cidade natal, Colinas, que agora em abril, dia 10, completou 129 anos. Um grande abraço a todo o povo colinense, a todos aqueles que ali residem e que fazem daquela cidade uma das mais especiais do Médio Sertão Maranhense, uma das mais especiais cidades do Maranhão. Um grande abraço, portanto, a todo o querido povo colinense, todos os meus conterrâneos. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero também destacar neste momento algo importante sobre as ações que o governo do Maranhão tem desenvolvido de maneira muito eficaz, muito determinada no combate à pandemia do coronavírus. Um esforço liderado pessoalmente pelo governador Flávio Dino, liderado pessoalmente também pelo secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula e toda a equipe, para que a gente possa atenuar ao máximo os efeitos sanitários e também econômicos da pandemia do coronavírus em nosso Estado. Para se ter uma ideia, hoje na rede hospitalar do Maranhão, na rede pública, já foram instalados 129 novos leitos de enfermarias só para pacientes do coronavírus e 132 novos leitos de UTI para os pacientes do coronavírus. Estes leitos espalhados por todas as macro-regiões do Estado do Maranhão através dos hospitais macro-regionais. E, muito fortemente, o empenho também aqui em São Luís, onde há o maior polo de contaminação pelo coronavírus. Ao lado disso também, ações na área econômica de proteção dos cidadãos e cidadãs do Maranhão muito importantes. Ações para mitigar ao máximo os efeitos que isso provoca nas famílias, na medida em que deixam de trabalhar para corretamente manter-se em quarentena, em distanciamento social. Ações que favorecem proprietários de veículos, que favorecem usuários do sistema de abastecimento de água do Estado, às pequenas e médias empresas do Maranhão. Enfim, há toda uma cadeia produtiva do Estado que, no limite das possibilidades da gestão do governo do Maranhão, vem sendo buscadas. Afora isso, a busca incessante do governador Flávio Dino para que o governo federal tome as atitudes corretas para que o Brasil possa derrotar a pandemia do coronavírus. Muito obrigado. Obrigado.